Olá meninas! Hoje eu vou ensinar um tutorial pra vocês de como se pesar. É, eu tenho certeza que você fez isso errado a vida inteira e é justamente por isso que não tá no seu peso ideal. Vamos lá? Você vai deitar no chão, assim, e a forma correta de se pesar é desse jeito. Pronto! Eu duvido que o seu peso vai estar alto se você fizer desse jeito. Agora falando bem sério, gente. Todo dia eu recebo mensagem ou e-mail de alguém falando, ah, meu nome é fulana, eu tenho tanto de altura, tenho tal idade. Qual é o meu peso ideal? Como calcular o meu peso ideal? E a verdade, nua e crua, é que não existe peso ideal. Se você é o tipo de pessoa, especialmente mulher, né? Porque mulher parece que tem uma atração pela balança. Que se pesa sempre que vê uma balança, seja na academia, na farmácia ou em casa, você tá fazendo isso errado. A balança, ela só me diz se você é leve ou pesada. Não se você é gorda ou magra. Isso porque o mais importante é a sua composição corporal. Ou seja, a quantidade de músculo e a quantidade de gordura que você tem. O seu peso, sozinho, é um péssimo parâmetro. E na verdade, a balança, com certeza, tá sendo a maior inimiga da sua evolução. Carla, o que a gente tá fazendo aqui agora? Preparação pra acabar com as inimigas. Uma coisa que precisa ficar muito clara, transparente, é que perder peso é totalmente diferente de perder gordura, de emagrecer. Emagrecer é quando você perde gordura e, no mínimo, mantém a sua massa magra. Se você tá perdendo peso, mas esse peso vem muito do músculo, né? Muito do que você tá perdendo é massa magra, então você tá piorando a sua composição corporal. Tá piorando o aspecto do seu corpo, ficando mais flácida. Isso é muito comum de acontecer, especialmente com as mulheres, mas também acontece com os homens. Isso porque quando as pessoas querem emagrecer, elas seguem as recomendações que normalmente são dadas, né? Elas passam fome e fazem horas e horas de exercício. E no começo de uma dieta restritiva, você realmente perde muito peso. E é justamente isso que te anima a continuar fazendo a dieta. Só que ninguém te conta que a maior parte desse peso é água, que tava retida nos seus tecidos, e também músculo. Porém, focar obsessivamente no peso é ainda pior pra quem tá em ganho de massa magra. Ou pelo menos pra pessoa que faz musculação, né? Que exercita os músculos. Por quê? Porque músculo ocupa muito menos espaço do que a gordura no corpo. Então, é perfeitamente normal você tá visualmente mais magra, as suas medidas estarem diminuindo, porém, o peso na balança tá o mesmo, ou até tem aumentado. E pra ficar mais fácil de entender, eu vou te dar meu próprio exemplo. Quando eu entrei na academia com 13 anos, isso em... Quando eu entrei na academia com 13 anos, eu tinha 63 quilos. Hoje em dia, eu tô com 76. São 13 quilos a mais. Isso quer dizer que eu engordei esse tempo todo? Isso quer dizer que eu perdi gordura, né? Então, por algum tempo eu até vi o meu peso diminuindo na balança, mas depois eu ganhei muita massa magra, né? Ganhei muito músculo. Então, ó, você quer um conselho de amiga? Pega esta coisinha linda aqui, ó, e joga fora. Para de se pesar. Faz esse favor pra você. Então, vamos lá. Resumão desse vídeo. Balança não é um bom parâmetro. Balança não mostra mudança de composição corporal. Se você emagrecer 1 quilo de gordura e ganhar 1 quilo de massa magra, na balança vai estar o quê? A mesma coisa. Aí, o que você vai achar? Que nada aconteceu. Vai desanimar. Vai sair do seu projeto de ser uma pessoa fitness. Tirar fotos. Tirar as suas medidas. Fazer avaliação física, né? Seja de dobras cutâneas ou de impedância. Tudo isso é muito mais confiável, tem muito mais valor do que o seu peso na balança sozinho. Agora, muito melhor do que tudo isso é a forma como você se sente quando se olha no espelho. Se você está bem, se você está satisfeito com a sua imagem, a balança não é nada. Se você se pesou errado a vida inteira, por favor, já dá um like nesse vídeo. Pode me agradecer por ter te ensinado o jeito certo de fazer. E deixa aqui nos comentários como, afinal, você se pesava. Que eu fiquei até curiosa. E, claro, compartilha esse vídeo de utilidade pública para os seus amigos e suas amigas. Para eles saberem como tem que se pesar. Ah, não deixa de se inscrever no canal. E também, ativar as notificações para você ser avisado sempre que eu publicar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande. E arrasa nos três. Uma segunda opção é você se pesar assim e pedir para alguém ver o peso para você.